O tio Bita vai mandar pra todas as meninas DJ D que vai tocar pra todas as meninas Atenção mulherada, mão no joelhinho Olha pro DJ D e senta vai Tenta devagarinho na pica Tenta devagarinho na pica Tenta devagarinho na pica Tenta devagarinho na pica Mudou mulher, agora rebola vai Rebola devagarinho na pica Rebola devagarinho na pica Aquecimento do tio Bita Tenta devagarinho na pica Tenta devagarinho na pica Rebola devagarinho na pica Rebola devagarinho na pica DJ D de novo Aquecimento do tio Bita O tio Bita vai mandar pra todas as meninas DJ D que vai tocar pra todas as meninas Atenção mulherada, mão no joelhinho Olha pro DJ D e senta vai Tenta devagarinho na pica Tenta devagarinho na pica Tenta devagarinho na pica Tenta devagarinho na pica Mudou mulher, agora rebola vai Rebola devagarinho na pica Rebola devagarinho na pica Rebola devagarinho na pica Aquecimento do tio Bita Tenta devagarinho na pica Tenta devagarinho na pica Rebola devagarinho na pica Rebola devagarinho na pica DJ D de novo Porra Aquecimento do tio Bita